Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou gravar um vídeo super diferente pra vocês. Esse vídeo vai ser eu dando uma faxina geral em roupa, sapato, bolsas, organizando várias coisas, tirando algumas coisas pra doar e reorganizando a minha gaveta. Tem umas roupas que já tá antiga, tô querendo despachar, então eu vou juntar várias coisas pra doar, tanto bolsa, quanto sapato, quanto roupa. E aí eu vou mostrar essa rotina pra vocês, faxinando, né? Armário, cômoda, tudinho pra vocês. Então eu coloquei vocês aí no tripé e vocês vão acompanhar tudinho. Então não deixem de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificação pra vocês receberem a notificação no celular de vocês, assim que eu postar vídeo, correr e assistir. Não deixem de me seguir no meu Instagram, que é n-a-h, né, na, underline, paraíso com z, que é o meu sobrenome. No meu TikTok também, que é natalhaparaíso5. Eu vou deixar tudo na descrição também. E aí, o que que acontece? Eu vou colocar vocês pra ver tudo que eu tô fazendo. Então como isso demora, eu vou fazer um timelapse, que aí vai passar rapidinho pra vocês, mas aqui vai demorar. Então esse é um vídeo super diferente, então eu quero saber se vocês gostam de vídeo assim, tipo, vendo a rotina, o que eu faço, né, dando faxina aqui e ali e tal. Então, se vocês gostam, valorizem esse vídeo, deixem bastante like e assistam bastante, tá bom? Assistam, compartilhem com a galera. Então é isso. Então, bora ao vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero falar uma coisa com vocês. A minha irmã, ela criou um canal pra ela. Então eu quero vocês, minhas seguidoras e meus seguidores, eu quero que vocês vão lá no canal dela e se inscrevam e assistam o vídeo dela. Deixa o like lá. Tô pedindo, por favor, vocês deem essa forcinha pra ela, conforme vocês me ajudam aqui, né, que são meus seguidores e seguidoras lindas, lindas e lindos, né. Então vão lá, se inscrevam no canal dela, por favor, assistam o primeiro vídeo dela, ela só tem um vídeo lá. Então se vocês derem uma forcinha, você vai estimular ela a fazer mais e mais vídeos. Então ela começou o canal agora, então ela só tem um vídeo rapidinho. Então eu quero que, tô pedindo essa forcinha aí pra vocês, pra vocês irem lá, se inscreverem no canal dela, assistir o vídeo e deixar o like, tá bom? E eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Então assim que vocês terminarem de ver o meu, vão lá e assistam o dela, tá bom? Então bora ao vídeo. Gente, a primeira arrumação que eu vou dar, eu vou começar pela... Pela cômoda, já que vocês estão vendo ali, depois eu vou pra armário, depois eu vou pro cabideiro de bolsas e depois eu vou pra sapateira, né. Então eu vou começar pela cômoda ali e aí eu vou fazer um... Um rapidão aí, né. Aqui não vai ser rápido, né, mas pra vocês vai ser rapidão. E aí eu vou começar por ali. Então, bora lá. Agora eu vou pra parte de pegar algumas coisas no armário, né, que são mais pra sair e colocar mais pra andar em casa, né. Então eu tô renovando essas coisas. Então eu vou pegar dali e vou vir dobrando e guardando na cômoda agora. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri aqui. E aqui tem alguns sapatos que eu tirei. Tem dois tênis e dois anabellos. Vou ver se aparece mais algum, né? Pra poder tirar pra doar também. E aí eu reorganizei a gaveta, reorganizei tudo. E agora eu vou partir para as bolsas que fica lá no outro quarto no cabideiro. Eu vou reorganizar as bolsas também. Tirar algumas pra doar. Agora estou no outro quarto, que é o quarto dos meus pais, né? E aí eu vou... As minhas bolsas, né? Ficam ali no cabideiro, ali no banheiro. Que a gente quase... Praticamente a gente não usa no banheiro aqui da suíte. A gente só usa o da social. Se você quiser ver como é a minha casa, tem no canal o tour pela minha casa, né? Então vai lá e assiste. Então as bolsas estão ali no cabideiro e eu vou pegando e vou reorganizando. Vou botar tudo aqui. E aí vou vendo quais que eu quero ficar e quais as que eu vou doar. Então bora lá. Gente, olha isso. Eu coloquei tudo em cima da cama. É muita bolsa. Ali no canto, assim, são as da minha mãe, que fica junto também no cabideiro. Mas todas essas aqui, olha. São minhas. Olha quanta bolsa. Gente, é muita bolsa. Muita, 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 muita. Não tem noção. E olha que um tempo aí atrás eu já dei faxina e já dei muita coisa, hein? Olha isso. Então vamos agora separar o que é pra doar e o que eu vou ficar. Música 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 Gente, já tirei tudo pra organizar. Essa daqui é uma mochilinha. Eu vou lavar e vou colocar na minha cama como pelúcia. Aquelas duas lá é pra doar também. Vou botar no saco aqui, ó. Estão aqui no saco todas que é pra doar. São bastante. E o resto eu já organizei ali no cabideiro. Essas aqui são da minha mãe. Então, gente, ficou assim. Como eu já mostrei pra vocês, essas são todas as roupas pra doar. Eu já mostrei o saco de de bolsas pra doar. Sapatos foram só aqueles mesmo. E aqui a gaveta ficou organizada assim. Eu sempre organizei assim. Então, entrou mais. Eu tirei bastante coisa, mas tirei algumas que estavam no armário. E aí coloquei pra cá. Então, eu sempre faço tudo assim. Que assim eu consigo ver todas. E aqui também. Aqui são camisetas, bermudas, shorts, tem umas blusas, calça comprida, shorts, blusas de manga comprida, né? E assim fica bem mais fácil de você ver todas as roupas que você tem. Então, você consegue ver pelo menos um pedacinho de cada uma pra você poder ver todas e conseguir usar, né? Aqui ficou só... Aqui são blusas de meia manga. Mangas mais curtas, mangas mais longas. Camisetas, top. Aí aqui tem bermudas, short, shortinho. E aqui eu já falei pra vocês o que tem. Então é isso. Então foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de ver minha rotina dando faxina, dando faxina na cômoda, no guarda-roupa, na sapateira e no cabideiro onde ficam minhas bolsas. Então assim, eu fiz um vídeo totalmente diferente. Tem gente que pede, né? Pra fazer vídeos de rotina e tal. Então eu fiz uma rotina de faxina, né? O dia que peguei pra faxinar várias coisas. Tirar várias coisas pra doar. Então, não esqueçam de se inscrever no canal se você é novo por aqui. De dar aquela forcinha lá no canal da minha irmã. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição. Vão lá, se inscrevam no canal dela, assistam o vídeo, deixem um like. Outra é de me seguir no meu Instagram, TikTok. Vai estar tudo aqui também na descrição. E... É isso. E de estar sempre por aqui acompanhando, me acompanhando, vendo meus vídeos, vendo tudo que acontece aqui no canal. Então, se vocês gostam, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, gostem e querem ver vídeos de rotina, deixem bastante like e assistam bastante o vídeo. Tá bom? E interagem aqui comentando que eu sempre que eu consigo responder, eu respondo a todo mundo. Então, foi esse o vídeo de hoje. Um beijo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.